O que é a plataforma que o pessoal que vai estar na andava e vai estar conversando para fazer negócio? Legal, legal. Acho que essa pergunta é boa. Muitas vezes ela é feita pelos clientes. Quando se fala em plataforma, principalmente em tecnologia, a gente tem alguns exemplos clássicos. Você pega uma Amazon da vida, uma plataforma de consumo, uma plataforma ligada ao consumidor, que a gente chama de B2C, uma própria plataforma de entrega de comida, que a gente vê nos grandes centros urbanos, ligando no restaurante, a pessoa demandando aquele serviço. Falando direto com o consumidor, né? Exatamente. Nós, na Tribe, somos uma plataforma que a gente chama de B2B, entre empresas. Então, a gente conecta as empresas agrícolas, que geralmente é a indústria, a distribuição, revendas e cooperativas, com possíveis financiadores. Então, a gente chama de empresa de tecnologia, que propõe a conexão entre esses agentes.